Olá, pessoal! Meu nome é Daniela e hoje nós começamos mais uma aula de inglês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os conteúdos referentes às comic strips, days of the week, months of the year, and personal interests. Aí vocês devem estar pensando, mas teacher, a gente já trabalhou esses conteúdos nas aulas anteriores. Exatamente, a partir de hoje, nós teremos a nossa aula de hoje e a próxima aula, que nós trabalharemos com as review classes. Por quê? Porque nós chegamos ao final do nosso primeiro trimestre e essa semana nós faremos, então, uma revisão de tudo o que nós vimos. Mas antes disso, vamos lembrar o que nós vimos na aulinha anterior? Lembram que nós trabalhamos com aquelas técnicas de fazermos as leituras? Nós vimos as reading, trabalhando com o verbo to be na negative form. Lembraram disso? Na nossa aulinha de hoje, então, nós vamos fazer a revisão de todos os conteúdos que nós já temos visto até hoje. Muito importante vocês lembrarem, vai permanecer, vamos continuar trabalhando com os nossos readings. Então, todos os nossos conteúdos, eles sempre vão partir lá dos nossos textos. Let's start. Are you ready? Já organizou? Está aí sentadinho, confortável, o seu caderninho, já colocou a data? Aí nós podemos começar, né? Então, vamos lá. Na aula de hoje, antes de nós começarmos a nossa leitura, é muito importante que vocês observem esse carinha aqui. Vocês já ouviram falar dele? Do you know Garfield? What do you know about him? O que vocês sabem sobre ele? Lembram? Olha só esse olharzinho. Ele é um olhar que a gente conhece bem, né? E esse molequezinho, malandro, a gente olha para ele, ele tem uma carinha de sem-vergonha. Será que ele é um bom aluno? Ou será que ele gosta de fazer atividades físicas? Ou será que ele gosta só de fazer o que ele quer? Dormir, comer, ficar de boa. O que vocês sabem sobre ele? Ai, teacher, mas eu ainda não li nada sobre o Garfield. Don't worry. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse carinha aqui. Vamos começar? Olha só. Vou dizer para vocês quem é ele. He is a lazy teacher. Mas as palavrinhas estão escritas em vermelho. Você falou isso lá na aula anterior, né? Que ou são palavrinhas novas, ou então nós estamos trabalhando com palavras que a gente já conhece, não é isso? Exatamente. Nesse momento, nós estamos trabalhando com palavrinhas novas. He is a lazy, fat and cynical orange cat. Olha só, fazendo uma descrição desse rapazinho aqui. Ele é preguiçoso, concordam? Fat, gordinho. Cynical orange cat. Um gato alaranjado e cínico. Vocês concordam? Esse olharzinho com esse sorrisinho, ele parece ser cínico? É, né? A gente sabe que esse gatinho é sem vergonha. Mas, he loves eating lasagna and sleeping. Olha só, tem coisas que ele gosta de fazer. E são duas coisas bem importantes. Uma delas é comer. Mas, não é comer qualquer coisa. Ele gosta de comer lasanha. E também gosta muito de dormir. Lembrem, Garfield é lazy, bem prensoso, não é? But, he hates Mondays and doing exercise. Mas, ok, Garfield ama comer, mas ele odeia, ele detesta algumas coisas. Que coisas são essas? Mondays, olha lá o dia da semana. O segundo diazinho da semana. Ele detesta as segundas-feiras. And doing exercises. Remember, Garfield is a lazy cat. Ele é um gato preguiçoso. Então, ele também não gosta de fazer exercícios. Agora que a gente conheceu um pouquinho sobre o nosso personagem do dia, vamos às atividades referentes a ele. Nós vamos ler agora uma comic strip. Essa tirinha em inglês nós chamamos de comic strips. Que seria uma tirinha aqui de piadinhas. Então, vamos fazer a leitura lá. Para nós fazermos a leitura de uma comic strip, eu tenho que prestar bastante atenção. Às vezes, na fala ou pensamentos. Outras vezes, no desenho, na imagem. E às vezes eu preciso fazer isso. Nas duas situações. Como é o caso. Garfield está pensando e também está mudando o seu rostinho, a sua afeição. Então, é importante que a gente observe todos esses detalhes. Vamos lá ao pensamento dele. I'm not a morning person. Segundo quadrinho. And come to think of it. No último quadrinho. I'm not actually a person. Hum, o que será que ele falou? Vamos usar aquelas técnicas que a gente aprendeu na aulinha anterior. Vamos responder os exercícios. E depois a teacher vai trabalhar com vocês a tradução. O que nós temos que fazer agora? Observar a tirinha e responder. Como o Garfield está se sentindo? Observando aqui o rostinho dele. Ele está feliz? Ele está pensativo? Ele está conversando com alguém ou ele está pensando sobre algo? Por quê? Olha só. Qual das duas opções? C. A expressão I'm not está escrita na forma afirmativa, negativa ou a forma interrogativa do verbo to be? Letra D. O que o Garfield quer dizer com a frase I'm not a morning person? Que ele adora as manhãs ou que ele não gosta das manhãs? Nós já retornamos então para ver quais foram as respostas que vocês colocaram. O que o Garfield quer dizer com a frase 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 Mesmo eu não compreendendo 100% do que a tirinha estava dizendo? Vamos ver se vocês conseguiram? Vamos conferir. O Garfield quer dizer com a frase 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 Ok? Lembraram disso? Então vamos lá em mais alguns exercícios. O primeiro exercício aqui diz Happy Sunday. Apareceu um dia da semana ali? Segundo, Is it Friday yet? Olha lá, uma perguntinha e também tem mais alguma coisinha ali que a gente já conhece. E o terceiro, Time to face another Monday. Acho que nós vimos aqui em cada um deles uma palavrinha conhecida, não é? Olha o exercício. Quais são os dias da semana que estão sendo mencionados nessas três chargezinhas? Quais são os dias? Cada um deles está trazendo um dia para nós diferente. E B, em qual charge Garfield parece feliz? E por que ele está feliz? É muito importante a gente observar as charges em que o Garfield aparece sorrindo. São muito raras, tá? Então vamos a esses exercícios. E aí 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 Vamos à correção desse exercício? Eu acho que vocês não tiveram tanta dificuldade assim, né? Olha só, os dias da semana que foram mencionadas nessas três charges eram Sunday, Friday e Monday, ok? Em qual das charges o Garfield parecia feliz e por quê? Olha lá, na primeira, né? O amiguinho dele, o cachorro, né? Veio correndo, feliz, conversar com ele e ele também ficou muito feliz porque, observem, olha o dia da semana Happy Sunday, é mais um domingo feliz Vamos ver mais um exercício sobre essas três charges Em qual delas Garfield faz uma pergunta? E letra D O que será que significa a expressão dessa última charge? Time to face another Monday Mais um tempinho aí pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E letra D. O que significa então essa expressão, time to face another Monday? É hora de encararmos mais uma segunda-feira. Ou seja, a semana está no seu início de trabalho e mesmo que o Garfield não trabalhe, eu acho que ele levanta para ser parceiro ao dono dele que tem que levantar e tem que encarar mais um dia de trabalho, não é? Então, vamos revisar agora os nossos meses do ano. Olha lá, the months of the year. Nós acabamos de ver os meses do ano nas aulinhas anteriores. Nesse momento, a gente só vai trabalhar um pouquinho com a oralidade. A teacher vai ler aqui e vocês vão repetindo aí em casa. Let's start. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tudo bem? Conseguiram lembrar aí todos os meses do ano? É importante que a gente sempre tenha os meses em mente, porque lembra, às vezes pode aparecer lá num texto. E eu também preciso fazer sempre a minha data no caderno em inglês, colocando o mês do ano em inglês. E outra informação, porque a gente precisa saber, afinal, nós estamos aprendendo a língua inglesa. E isso é uma das coisas fundamentais do inglês para nós sabermos. When is your birthday? Remember this question? Lembram dessa perguntinha? A teacher fez essa pergunta para vocês lá na aula anterior. When is your birthday? Eu respondi na época, my birthday is in November. E aí, conseguiram lembrar o que seria esse birthday? Vou dar um tempinho para vocês, voltarem o caderno um pouquinho, para vocês lembrarem o que é essa palavrinha birthday. E vocês vão escrever aí no caderninho, quando é o your birthday. Então, respondam lá para a teacher. When is your birthday? E junto, vocês vão me responder. What is your favorite month of the year? What is your favorite month of the year? O seu mês favorito do ano. Vamos lá? Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, lembrou qual era essa pergunta? É aquela que a gente adora, né? Porque a gente recebe muitos presentes nesse dia. Então, ó, fica essa dica. É importante saber qual é o mês do seu aniversário. Olha a resposta que a teacher tem aqui. My birthday is in March. Então, essa resposta aqui é de uma amiga da teacher que também se chama Dani, mas o aniversário dela é em março. Lembram? Quando a teacher fez essa atividade com vocês na aula anterior, eu respondi que my birthday is in November. Lembre, muito importante. Eu teria duas formas de responder essa atividade. Ou vocês colocariam só um mês, ou vocês escreveriam a respostinha completa. E nessa resposta completa, nós não podemos esquecer da preposição in, antes do mês, nessa situação. Vamos já à segunda questão. What is your favorite month of the year? Qual é o seu mês favorito do ano? Hum, my favorite month of the year is... Ué, teacher, mas e cadê a preposição agora? Agora, nesse momento, eu não estou colocando a preposição porque eu não estou me referindo só naquela específica data, ok? Então, eu estou falando no geral que o meu mês favorito é dezembro. Mas, teacher, e se eu tivesse mais de um mês favorito? Como que eu iria fazer? Nós iríamos trocar o verbo is pelo verbo are. Lembram que ele é plural? E aí, eu colocaria os meses do ano. Mas, aí eu tenho que tomar o cuidado em uma única situaçãozinha. Se eu colocar aqui no plural, a palavrinha month vai ter que ir para o plural também. E eu tenho que colocar nele, então, o szinho do plural. Que nessa situação, o s é válido. E aí, a minha resposta poderia ser... My favorite months of the year are December and November, for example. Entenderam? Tudo certinho? Então, vamos seguir. Lembram das free time activities? Quais são as atividades que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre? Nós vimos isso também lá em uma das nossas primeiras aulinhas. Vamos dar uma revisadinha agora, então? Olha só. O que o menininho está fazendo nessa primeira figura? Ele está playing computer games. Ele está jogando no computador. Mas, teacher, eu não gosto de jogar no computador, eu tenho videogame. Como que eu vou responder isso? Playing video games. Então, nós vamos trocar a palavrinha computer por vídeo. Segundo menininho, está ali ouvindo música, está no fonezinho de ouvido dele com o radinho. E nós dizemos que a free activity is listening to music. Ouvindo música. E esses dois aqui, felizes, né? Um com o outro dançando. É dancing, a free activities. E essas três crianças que estão cada uma com um livro e estão bem concentrados ali. Nós chamamos de reading. Que eles estão lendo, fazendo leituras. Temos mais aqui. Olha o que o menininho está fazendo em frente daquela caixa ali que chama bastante atenção e que ocupa bastante vocês. Que é o que vocês estão fazendo agora, assistindo a teacher. Eles estão watching TV. E a menininha, por último ali, que está com aquela bola. Olha a roupinha dela, bem específica de jogadora, né? E ela está playing soccer, jogando futebol. Depois de nós lembrarmos dessas free activities, answer. What are your favorite free activities? Attention. What are? A teacher não quer nesse momento saber só de uma atividade que você gosta de fazer. Eu quero saber de duas ou mais atividades. Pense aí um pouquinho e escreva no seu caderno. Eu quero saber se você gosta de fazer. Eu quero saber se você gosta de fazer. Eu quero saber se você gosta de fazer. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Você conseguiu encontrar todas as informações no texto? E aí 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 é o mês do ano, bastante atenção, uma ali está para confundir, então, prestando atenção e fazendo esses dois quiz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só, como vocês já estão craques em dias da semana, meses do ano, eu tenho certeza que foi bem tranquilo responder essas duas questões. Então, conferindo, aonde tem apenas os dias da semana? Sunday, Wednesday, Friday. Quem estava aqui para confundir era o February, que é o mês do ano. E na segunda, qual é a única opção que é o mês do ano? September. Porque nós sabemos que o Wednesday é quarta-feira, um dia da semana. Bom, pessoal, chegamos no final da nossa primeira revisão dessa semaninha de revisão de conteúdos. O que nós vimos hoje? As Comic Strips lá do nosso Garfield, Days of the Week, Months of the Year e os Personal Interests. Agora, não esqueça de ir até o seu Google Classroom, fazer a sua presença e também realizar a sua atividade para encaminhar para o seu professor de sala de aula. Bye, bye, see you next class.